Fala aí galera, beleza? Manus, eu espero que sim, vamos para o videozinho hoje Gastando uma boa quantidade de diamantes para tentar pegar alguma skin Jujutsu Kaisen, beleza? Eu estou em live nesse momento, é para a gente ler aquele likezão Link da descrição, tem grupo aberto a todas as redes sociais, links para diamantes mais baratos da Smyuan, firmeza? Então galera, estou em live nesse momento, a gente bateu a vaquinha ali Então pessoal, agradeço a todo mundo aí que está assistindo, todo mundo que é do canal aí me ajudando A adquirir a skin Jujutsu Kaisen, beleza? Beleza? Então sim, bora, bora lá, eu quero lógico, pegar do Satoru Goji, né mano? Pelo amor de Deus, essa skin está magnífica Então bora lá, vamos dar um girinho aqui, ó Tei, vamos ver quantos diamantes vamos gastar Belezinha, ó, pegamos a figurinha e pegamos o Kailo aqui, ó, legal Deixa eu ver aqui, ó, já estamos com 126 Rapaz, ó, uma boa quantidade de Sharingan ali, ó Bora lá, mais um, mais um giro de 10 e Outra figurinha e ganhamos mais um tanto bom Ó, 241 em 2 giro, está bacana, hein? Deixa eu ver se tem que pegar aqui alguma coisa aqui que dá para pegar My Ticket Isso daqui dá para pegar? Não, não Churastei, churagou, vamos lá, mais 450 diamantes E varpa, meu parceiro Ó, ganhei esse trequinho aqui que é de notificação, tá legal, tá legal Ó, tá com um número bacana por enquanto, bora lá A gente já gastou uns mil e poucos dimas, né? Vixe, essa daqui foi uma rodada consideravelmente ruim Bora lá Eu espero, tem isso também, eu espero que essa quantidade de diamante que é absurda A gente arrecadou nessa live 300 reais, mano Para tentar pegar isso aqui, meu parceiro O absurdo, moleque Ó, já estamos quase na metade, hein? Vamos ver, vamos ver Ai, tomara que resta uns dimas para nós aí, velho Pô, a Mutu nem para ajudar os pobres, Mutu, pelo amor de Deus, meu parceiro Nossa, parou de vir os bônus Tava bom demais para ser verdade Rapaz Só tem 2.500 dimas Já foi uma paulada Brabíssima O que que isso aqui é? Negócio de voz? Jesus amado, hein? Bora lá, bora lá Nossa, é, mano Começou moiar, não começou não Vixe, Maria, moleque Mas eu acho que vai dar, acho que vai dar Misericórdia Pô, nem para vir uma skinzinha Mutumba Pelo amor de Deus, mano Cara, será que vai dar, mano? Caraca, eu estou começando a acreditar que não vai dar, mano Eu acho que está começando a moiar, rapaziada Ai meu Deus Minha figurinha repetida, pá Mil e cem Ah, não, vai dar sim Ufa Já estava começando a tancar meu brioco Os meus orifícios Já estavam começando a tampar Caraca Nossa, mano Ai, 1210, beleza Me restou ainda 790 e poucos diamantes Eu vou dar o girinho diário aqui Que é 50% de desconto Só para ir agregando aí no decorrer do Do evento Mas, mano, cara Vocês tem noção Que eu tracei uns dimas assim Sem dó, mano E não veio uma skinzinha, mano Cê é doido Absurdo demais, mano Bagulho o cara da mulecha, filho Bora aqui Eu nem o recalque peguei, né? Tá tudo certo aqui Enviar, trocar Satoru Gojo Pá Calma aí Enviar, enviar a minha bola, meu parceiro É trocar, cara Nossa Trocar Vapo Pegamos Coisinha linda Coisa bela Coisa Uma coisa Com uma maciez, entendeu? Uma coisa topper Nossa Que facadinha, hein? Cê é louco Satoru Gojo Top demais Ah, uma das melhores skins do game, mano Essa skin aqui é zica demais Ainda restou uns dimas pra nós Nossa Que facada, hein, rapaziada Pelas barbas de diá Olha, tira personalizada aqui Pra gente dar aquela chupiscada na skin, mano Vapo, filho Vapo Lindo demais Que coisa bela A arte da skin ficou muito bonita Tops Tops Galera, o cara Olha lá Ele anda com o pinto de malandro Pá Subir de nível aqui Belezinha, belezinha Bora lá Ele anda todo marrento Entendeu? O pinto é o Xincarrara Deixa eu até abaixar aqui a câmera Pra gente olhar direitinho Ele anda aí Todo zica Todo bonitinho Ah, um dele bonitinho Deixa eu tirar a recarga, né? Ah, dois dele bonitinho Aí você combo Todo bonitinho Olha que coisa mais linda Meu Deus Maravilhoso Deixa eu estacar aqui no treco Aí pronto Ai, que coisinha mais bela Olha que belos efeitos Olha que efeitos maravilhosos Top pra caramba E... Tei Ai Muito zica Absurdamente cara Mas muito legal, né? Legal, legal Ó Tei E... Tei Absurdo, hein, rapaziada Absurdo O recal eu achei muito Muito troll Pô, pelo amor de Deus Eles poderiam com certeza Fazer um recal mais legal que isso Ele dá um xauzinho, rapaziada Ele dá um xauzinho Não sei Enfim Ele tá fazendo um fio terra aqui Absurdamente Ó Kite e nós Trezentos pila pra esse recalzinho aqui É meio safado, né? Ele poderia dar um mortal Fazer alguma coisa, né? E ele faz isso aqui, ó Que ele flexiona a checa, rapaziada Flexiona a checa Ele flexiona a checa Flexiona a checa Ele flexiona a checa E pra quem quer ver O popô dele, ó Olha lá Então esse aí é skin do Satoru Gojo Se não a melhor skin do game Mas Absurdamente Cara Firmezinha Belezinha Agradeço todo mundo Valeu Vou ficando por aqui Valeu Falou E colabora com o vídeo aí, meu parceiro Tchau Obrigado.